Ai, velho, que COD... Que COD que podia ter sido muito mais valorizado, velho. Ele é valorizado pra caramba, mas podia ter sido ainda mais. O que que eu falei pra vocês? Quando eu disse que a Claymore desse jogo... É a maior Claymore do Claymore. Eu já falei tamanho dele, irmã dele, todo mundo junto. Poucas ideias, filho. Exatamente, pra comemorar o Sabadá. Eu juro por Deus que eu tentei fazer um Arrani. Eu juro por Deus por tudo na Terra. Eu juro por Deus. Vôrcuta. É que na hora que ele tava lendo, pousou um mosquito na folha. Em cima da letra A, ele achou que tinha um acento na última palavra. Vôrcuta. Nere, você já bateu uma? Não, não briga. Eu tenho 21 anos de idade. E eu nunca toquei uma bronca. Sabe quando você tá conversando com uma pessoa, olha pra cara dela e pensa assim... Será que essa pessoa tá falando a verdade ou ela tá tentando me enganar? Pra nossa sorte, tem um tipo de hábito que a gente pode cultivar pra descobrir quando as pessoas estão tentando nos enrolar. Ou pra que nós mesmos fiquemos mais atentos durante toda a situação. Que... foi isso? Eu não acredito! Ó, aqui ó. Isso aqui é God. Por exemplo... Não, 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 não! Não! Tô vivo! Cacete! Magontar! Os caras que ficam... Ai, ai meu Deus! Black Mirror! Ai, ai, ai! Eu amo Dark! Eu amo Dark! Imagina vendo isso aqui! Imagina vendo o Richie Toff maluco! Meu querido, esses caras iam morrer assistindo, mano! Olha o Cavalinho! Vai, Cavalo! Nossa! Nossa! Perdido! Ó, se tiver gente na direita, eu não consigo nem escrever. Eita! Vai! Briga de bate! Vai! Vai! Meu Deus! É muito preparo de cada lado! Caraca! Este é o meu mundo! Minha luta! Passou a ser nossa quando nos trouxe aqui. Vai! Vai! Eu vou queimar meu dedo! Bora! Caraca, isso dói! Mas quantos personagens tem? 52 arrombados diferentes pra você escolher, velho! Olha como o mundo era muito legal quando não existia DLC, velho! Joguei muito! Joguei muito! MEU DEUS DO CÉU! Som! Aqui! Nessa mesa de barro! Você já cansou de escutar! Centenas de casos de amor! Ninguém me assiste, velho! Música Mentira Música 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 Lata d'água na cabeça Música 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 Música